Fala aí galera, tá tudo susto? Voltando aqui com o gameplay de Plants Fast Ombuds 2, e vamos continuar aqui com a cidade perdida, Lost City, e o dia 22. Tem uma luta cheia das tretas, né? Cuidado, Zorio David, aí tem que ter armadilha nos quadrados. Ah, são armadilhas. As armadilhas são ativadas por zumpis ou quando você planta nesses quadrados. E elas dão tacos? Se labaredas e pedras enormes são a mesma coisa que tacos, então sim. Então é tipo o filme do Diana D. Jones. Vou botar. Agora, como é que funciona esse treco? Eu tenho que testar. Ah, tem cogumelo aqui porque... Eu tô plantando por enquanto, não perto do negócio. A zumbi vai pisar e vai me dizer como funciona. Pronto, já. Vou começar a botar atiradores aqui. Ah, a pedra... Tá. Eu posso acionar ela assim na moita? Tipo assim, propositalmente? Diz que pegou o cara da pá. Pegou. Boa. E essa do fogo? Como é que será ela? É melhor não ativar aqui agora não. Eu vou ficar acionando esses negócios ali. Ah não, os caras ali mesmo vão acionar. Ih, maluco. Ele pisou e caiu no fogo. Ah, mas caiu e quebrou o meu... Meu cogumelo morre junto. Então uma é de cima pra baixo. E a outra em fila. Tá bom. Vou botar aqui só pra acionar. Nossa, fez uma limpeza ali. Tá, então vou ter que ficar só a galera aqui no meio. Não dá pra botar aqui porque os caras pisam ali. Quer dizer, eu posso até acionar de propósito. E queimar geral. Ih, garganta. Tacar a pedra no garganto. Os caras tão muito perto aqui. Ah, vou ter que acionar assim. Perdi tudo. Mas... Matei. Que loucura, cara. Será que vai ter uma manhã desse negócio? Caraca, que louco. Ficou só a filinha aqui. Eu botei... Eu plantei a primeira planta que eu vi. Eu sei que tinha sol pra caramba. Ok. Vamos torcer pra não ver o anúncio que... Ah, posso fazer assim. Uma maneira de evitar vir anúncio. A gente entra aqui. Beleza. Ah, não. Que ele vai e volta. Não adianta, tá? Vamos sair com a mapa. Foi o anúncio, mas não foi do que travou da outra vez, pelo visto. Da outra vez. Eu não sei qual é o anúncio que trava. Sei que tem uma época que tava sempre isso. Bom, galera. Este vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Pants, Fez, Zombies 2 e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartilhar esse vídeo no seu Facebook. E dar o like na nossa fanpage no Facebook. O link tá aqui embaixo na descrição. Você clica pra exibir mais. Vai aparecer todos os links das redes sociais aqui do canal. Pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também aqui embaixo na descrição tem várias playlists. Quer dizer, tem algumas playlists de Pants, Fez, Zombies 2. Tem aqui a playlist da Cidade Perdida, Lost City. Tem a playlist principal de Pants, Fez, Zombies 2. Mas se você entrar lá no canal, tem uma playlist maior, chamada Pants, Fez, Zombies 2. E dentro dela tem todas as playlists de Pants, Fez, Zombies 2. Não é só o que aparece ali não. Se você clicar nela, vai aparecer todas as playlists que tem nela. Tem todos os mundos, tem as pinatas, tem a playlist principal, tem a... E... 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 Ou seja, tem vídeo a dar com pau pra assistir. Tem mais de 400 vídeos de Pants, Fez, Zombies 2 no canal. Então, não... Se você chegou agora no canal, você tem muito conteúdo pra assistir. Então é isso, galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no Theon Games. E... Fui.